Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim mostrar pra vocês meu novo batom. Olha que cor linda! Eu comprei ele da Capricho no Boticário ontem, fui lá. Parece que eu tô sempre comprando no Boticário. Gente, nem eu me dou conta, mas eu compro muita coisa no mesmo. Meu Deus do céu! Comprei esse batonzinho aqui. Deixa eu ver se tem aqui o nome da cor dele. Batom Matte Pink Forever. Olha que do meu linda! Eu quero ver se ele dura na boca. Vamos ver. Vamos ver se ele dura na boca. Depois eu conto pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado. Eu ainda tô com batom. Geralmente o meu batom ele gasta aqui no meio da boca, sabe? E esse daqui, ó, durou bastante. Esse aqui da Capricho. Olha, ele tá uniforme, ele tá saindo uniforme. Agora é seis e meia da tarde e eu ainda tô com batom. Gostei bastante, bem pigmentado. Ó, esse aqui é da Capricho. Deixa eu ver o nome da linha Meus Lábios Sem Vó. Esse aqui. E o nomezinho da cor é Batom Matte Pink Forever. Deixa eu abrir ele aqui pra mostrar pra vocês. Que eu acho que eu não mostrei passando de manhã. Porque de manhã, ai, é mais difícil, é mais corrido. Pra fazer tudo, ó. Ele vem assim, desse tamanhinho. Um bom tamanho. Deixa eu botar aqui no meu suportezinho. Ó, ele vem assim, pretinho. Nessa corzinha, ó. Ó, que lindo. Deixa eu... Vou retocar ele. Pra vocês verem. Olha como ele é bem pigmentado. Olha que lindo esse batom. Ai, me apaixonei porque ele não é vermelho, assim. Ele é mais puxado por um... É pink, né? Mais pro rosinha do que pro vermelho. Lindo. Espero que vocês consigam visualizar na câmera. E esse daqui eu paguei só... 15,90. Tá esse mesmo em oferta. Lá no boticário. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Não reparem o cabelo. Porque final do dia... O cabelo ainda tá assim, é um milagre. Mas eu gostei bastante do batom. E nem todo dia também. Eu passo um monte de maquiagem, né? Eu gosto de deixar a pele respirando. Hoje tô só com um rimeuzinho aqui. Mas o batom chamou a atenção e valeu bastante a pena. Já paguei batons mais caros que não tem essa durabilidade aqui. Então tá, espero que vocês tenham gostado da minha dica. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Vai rolar o meu sorteio agora no mês de março. No dia 3 de março. Então se não se inscreveu ainda no sorteio, se inscreve. E até o próximo vídeo.